Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Passem lá no meu segundo canal, agora vou lá pro vídeo. Just let me go. Passem lá no meu segundo canal. 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 Passem lá no meu segundo canal.